A boa tabela do Marcos Guilherme com o Lucas Branga Ele partiu, evolucionou pra dentro da área, pico da grande área Dominou, fez a fita, vai pintar o golaço, bateu, perdeu pelo, não deu, guardou GOOOOOOOL 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 Do Peixe Uma tabela lá no meio de campo do Lucas Branga junto com o Marcos Guilherme Tabelou na bola, vem em velocidade pela esquerda Dentro da área e o bandeira levantou, tá dando impedimento O VAR vai analisar o lance, mas eu acho que não foi Marcos Leonardo bate a bola de canhota, coloca no fundo do gol 1x0 pro Peixe, tirou o Maracanã, Marcão, fala comigo Olha Marcelo Dormiro, aparentemente o Marcos Leonardo estava impedido quando o Marcos Guilherme dá um toquinho pra ele Me parece que a primeira vista aqui, no primeiro olhar, vamos ver agora Acho que não hein, não estava não Acho que não Então eu também É que na verdade o Marcos Guilherme meio que tropeça na bola ali É, porque ele tomou um totó por trás, um tomou um totózinho por trás ali numa dividida Então eu acho que não estava impedido, mas vamos ver que o VAR com certeza vai analisar certinho Olha aí o lance de muita atenção pro torcedor do Peixe O Darongo fica aguardando ali o Daniel Nobre Bins, o Rio Grande do Sul É o cara do VAR Agora ele vai conversando, ele conversa com os jogadores, pede calma Pode ser o gol do Peixe no Maracanã, o Marcos Leonardo, o cara do gol Numa jogada sensacional do Lucas Braga com o Marcos Guilherme Uma tabela bonita envolvente ali sobre dois homens da marcação do Flamengo Agora ele vai confirmar o gol do Peixe, eu acho O Darongo conversa lá com o Daniel Bins Daniel Nobre Bins, o Rio Grande do Sul é o cara do VAR O Darongo conversa com ele, Marinho tá perto da bola Chegou, agitou, gol Gol do Peixe 1x0 pro Peixe no Maracanã Uma jogada espetacular do garoto da arquibancada junto com o Marcos Guilherme Marcos Guilherme passou por três homens do Flamengo Por trás do Montoto, mas o Marcos Leonardo esperto de canhota Colocou pra dentro do gol Tá lá dentro do gol, é gol do Peixe 1x0 pro Santos aí, Marcão Que jogada do Marcos Guilherme, meu amigo Marcelo Delmiro e Nação Santista O Marcos Guilherme foi carregando A zaga do Flamengo foi deixando ele carregar Foi deixando ele carregar, ele invadiu a área E deu um toquinho pro Marcos Leonardo Que aí completou pro gol Canto baixo direito do goleiro Hugo Não deu pra ele É a frieza do Marcos Leonardo Três jogos Quatro gols marcados pelo Marcos Leonardo A cada gol ele fica mais caro pra renovar Gol do Peixe A torcida tá em festa Em todo o Brasil Em todo o mundo O Santos tá bonito 1x0 o Peixe Árbitro FIFA, queridinho da CBF Se prontificou a marcar pênalti Para a equipe do Flamengo O Kaique também foi infantil demais Nessa jogada O Kaique coloca a mão na barriga do jogador O Kaique que já fez um primeiro tempo Muito ruim Muito ruim o primeiro tempo do Kaique Agora ele pega e faz o pênalti O Santos vencendo O Santos com 1x0 no placar Agora tem pênalti O goleirão João Paulo João Paulo É você e o Gabriel Barbosa Gabriel Barbosa e o João Paulo O Gabriel Barbosa beija a bola Pode fazer mais um gol contra a equipe do Peixe Vamos ver meu querido goleirão João Paulo Eu confio em você João Paulo terceiro A Nação Santista também confia 21 minutos e 40 segundos agora O árbitro ali vai lá Conversa com o João Paulo E pede pro João Paulo Ficar em cima da risca Gabriel Barbosa coloca a bola Coloca a bola um pouquinho A frente da marca do pênalti Mas a sua circunferência toda Em cima da marca do pênalti O árbitro vai autorizar Na conversa de pênalti Gabriel Barbosa parado em cima Da risca da grande área João Paulo pulando No centro do gol Do gol Santista Agora ele pede pro Gabriel Colocar a bola mais atrás Um pouquinho É justamente uma coisa Que falávamos que o Gabriel Barbosa Estava com a bola Um pouquinho adiantado Agora sim O Taronco vai autorizar Na cobrança de pênalti Pra equipe do Flamengo 22 minutos e 20 segundos Quase do segundo tempo 1x0 pro Peixe João Paulo no meio do gol João Paulo que vem fazendo Uma ótima partida Taronco pede ali Pro jogadores não invadir Gabriel Barbosa correu Bateu Na trave Na trave Vem embora o Flamengo A bola sobe no rebote Vem na esquerda Tá parado o lance Tá parado A bola saiu Na trave O Gabriel Barbosa perdeu Pênalti João Paulo terceiro Ficou dançando Em cima da linha Gabriel Barbosa sentiu Ali a pressão Do goleiraço do Peixe Coloca a bola no poste Esquerdo Baixo do goleirão João Paulo 1x0 pro Peixe Segue o enterro Gabriel Barbosa Segue o enterro Gabriel Barbosa 1x0 pro Peixe Aí Marcão Tchau